Música Relaxa O mundo está contra ninguém Ele parou O que está acontecendo Eu estava em paz Quando você São doce e me vem no mar Atrás de mim vem no mar O amor como um gatilho sem disparar Você me faz mais um lugar Com o teu amor O que você está fazendo Milhões de amados Sem nenhum amor O que você está fazendo Ele está imenso mesmo Corre a lua porque longe vai Só vim o dia tão verde e alto O horizonte e a energia do seu final O que eu cair era ele O que você está fazendo O que está acontecendo Eu não vou tentar Eu não vou tentar O que você está fazendo Quem nesse mundo faz o dia A lua por a semente Por a honra Sou a chuva pra você desenhar Pelo bonito das suas asas Você me falou Que você está dizendo Milhões de braços Sem nenhum O que você está dizendo 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 O que você está fazendo O que você está fazendo O que você está dizendo O que você está fazendo O que você está fazendo Aplausos 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 E da sua vida, a minha palavra March, 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 March... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?